Olha, eu vou contar a minha história, uma historinha pra vocês aí que aconteceu comigo. Um dia eu já fui muito feliz, muito, muito mesmo, eu nunca esqueço disso. Foi tão lindo, tão maravilhoso, tão incrível. Dessa relação, dessa primeira, nasceu cinco pessoas mais lindas do mundo, que são meus filhos. Dos meus cinco filhos, nasceu quatro netos, olha só, coisa mais linda do mundo. Nossa, e essa vida que eu tive, uns dez anos, foi as melhores da minha vida, eu nunca esqueço. Olha, muito obrigado, Marcelo, Bruno, Ângelo, Esmeralda e Carlos Daniel. Vocês são minha vida, sabia?